Oi, eu sou a Mila, e o meu bichinho mágico Morpho pode se transformar em qualquer coisa! Morpho Transforma! Eu consigo ouvi-lo, mas eu não tô vendo ônibus, Morpho. Ah? Ah! Ônibuzinho! O ônibus tá pequeno e a motorista Stacy também. Como isso aconteceu? Eu não faço ideia! Eu estava dirigindo e aí, zap! Eu fiquei pequena! Nós temos que fazê-la voltar ao tamanho normal. Rápido, por favor! Tem passageiros me esperando! Podemos ajudar, Morpho! Vire um ônibus! Aham! Morpho Transforma! Olha! Tudo tá pequeno! O que tá acontecendo? Cadê o policial Freeze? Chispa! Fica longe de mim! Chispa! Obrigado, Mila. Os bandidos me encolheram quando eu estava entrando na viatura. Eu sabia que eles eram os culpados, mas como vamos encontrá-los? Já sei! Vamos seguir o rastro de coisas encolhidas. Morpho, vire um carro de polícia! E vamos fazer esse dia ser mágico! Morpho, transforma! Uma mini bola de futebol? Uma mini delegacia! Eles encolheram até o caminhão de sorvete! O quê? Não na minha cidade! Com certeza os bandidos vieram por aqui. Mas onde eles estão agora? É o mini guiandaste! Temos que pegar o raio encolhedor! Atrás desses bandidos, Morpho! Entreguem o raio encolhedor, seus bandidos malvados! Nunca! Nunca! Solte a gente! Atira! Agora encolha o Morpho! Ei! O que está acontecendo? Ah! 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 Morpho, pega bandidos! Obrigado pela ajuda, Mila e Morpho! Vocês vão continuar pequenininhos por mais um tempo! Ah! 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 Morpho, quer o que é o Diversão! Ah! 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 Caminhão, monstro! Já sei! Sordente! Ei! Eca! Orpho, precisa de água! Qual é? Orpho, vai brincar! O que foi isso? Lixo é legal! Orpho, quero que se transforme num guincho pra levar esse monstro malvado embora! Orpho é forte! Orpho, para! Tchauzinho! Orpho! 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 Orpho, não tá dando certo! Atira mais teias numa roda só agora! Orpho, mandou bem, Orpho! Orpho, mandou bem, Orpho! Orpho! Agora vamos nos divertir juntos. Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos. Senhor Espelho, pode nos mostrar o que está acontecendo no mundo espelhado? Mas é claro que sim, Mila. Morpho ama o mundo espelhado. Orpho! Não, 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 Morpho. Devolva ele para o espelho. Este é Orpho. No mundo espelhado tudo é ao contrário do que é no nosso mundo. E como Morpho é muito amigável, creio que o Orpho só vai querer fazer coisas que são ruins. Bem pensado. Não podemos deixar o Orpho correr pela cidade e bagunçar tudo. Venha, Morpho. Vamos brincar com o Croma um pouquinho. Oi, Morpho. Tudo bem com você? Ah, um policial. Legal. O que você está fazendo? Morpho! Morpho! Você não pode me deixar aqui! Parece que tem alguém procurando você, Morpho. Ah, você está aí, Morpho. Pois faça o favor de me tirar daqui. Obrigado. Mas eu não gosto desse tipo de traquinagem. Ta-ta-taquinagem? É, foi você que me colocou em cima do telhado, rapazinho. Mas o Morpho estava com a gente o tempo todo. Não. Ele me colocou no telhado e ainda ficou rindo da minha cara. Tipo assim. Ah, não. Parece a risada do Morpho. Precisamos encontrá-lo. O que você está fazendo, Morpho? Você está construindo algo? Ei, o que está acontecendo? Não tem a menor graça, Morpho. Mas se esse é o Morpho, quem é aquele? Orpho! Não, não. Eu, gente. Quem está ganhando? E quem é o Morpho verdadeiro? Precisamos fazer o Morpho parar de fingir que é um Morpho. Proma, pinte o Morpho de verde. Orpho de verde? Espero não ver mais o Morpho. Uau! 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 Nossa, aquela estrela passou super rápido pelo céu. É uma estrela cadente? Dá uma olhada. Ua! Uau! Se você fizer um pedido pra ela, esse pedido se realiza As estrelas cadentes realizam os nossos pedidos Morpho, pegar estrela e fazer pedidos Vamos pra algum lugar mais alto pra ver melhor a estrela cadente Tipo... o topo da montanha Morpho se transforma numa super roupa Morpho, se transforma Morpho, mais rápido! Pegar estrela primeiro! Morpho, coloque uma mochila jato na super roupa Morpho, pegar é um atalho! O Orpho tá indo pro lugar errado Orpho, venceu! Essa montanha é um vulcão! Você precisa sair daí agora! Orpho, pegar estrela e fazer todos os pedidos do mundo! Morpho, não! Pegamos você, Orpho! Orpho queria pegar uma estrela! As estrelas estão muito mais longe do que parecem Eu acho que nós devíamos fazer um pedido juntos! Todos juntos? Morpho, se transforme numa casa voadora mágica! Morpho, transforma! Nossa! Olha essa estrela! E essa outra? Orpho pegou estrela! Orpho, você pegou uma estrela! Uau! Vamos fazer pedidos! Isso! Vamos nessa! Morpho, Orpho, fechem os olhos e façam um pedido Eu quero que todo dia seja um dia mágico com os bichinhos mágicos! Esse aqui é o robô Freezy! Uma versão policial robô do policial Freezy! Mas que sujeito bonitão! O robô Freezy tem três modos! Desligado, moderado e durão! Vamos fazer uma demonstração! Mila, jogue lixo no chão, por favor! Por favor, recolha esse lixo! Morpho, morfe em um coletor de lixo! Morpho, morfa! Obrigado! Você é uma boa cidadã! Agora vamos demonstrar o nível durão! O lixo é uma doença! E eu sou a cura! Você está preso! Mas o que é isso? Me solta! Ai! Acho que o modo durão acabou ficando durão demais! Morpho, precisamos colocar o robô Freezy no modo desligado! Vem! Vamos lá! Parado! Você está preso por pisar na grama! Mas eu não andei sobre a grama! Mas você ia! Morpho, aperte o botão do robô Freezy! Aham! Morpho, morfe em uma roupa voadora! Morpho, morfa! Vamos lá! Mais rápido, Morpho! Ele é muito rápido, Morpho! Mas como é que pega um policial? Causando o máximo de crime possível! Vamos! Seu guindaste é muito barulhento! Você está presa! O quê? Vou jogar esse lixo no chão! Permaneça no veículo, cidadã! Eu já volto! Ele está vindo! Morpho, morfe em uma viatura policial! Morpho! Morpho! Não salte isso! Você está presa! Vai ter que me pegar primeiro! Robo Freezy está preso! Me deixe sair! Você está preso por ser durão demais! É a primeira vez que eu preciso prender a mim mesmo! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Olha, Morpho! É assim! Morpho, que amei! Morpho, que amei! Não se preocupa, Morpho! Você vai aprender como se faz! Mas nunca vai ser tão bom quanto esse carinha aqui! Esse é o Boba! Nosso novo pet mágico! O Boba adora fazer bolhas! Ele costuma até... borbulhar de tanta alegria! Uou! Viram só? Parece ser bem divertido! Ui! É... Boba! Já está alto o suficiente! Eu não consigo sair! Morpho! Morpho em alguma coisa grande! Ah! Ah! Carinha! Ah! Agora! Morpho, seu varabila! Ah! Mila? Ah-oh! Mas o que é que... Ah! Socorro! Socorro! Morpho, ajuda! Ah! Uau! Ah! Ah não! Tem um carro caindo do céu! Ufa! Hahaha! Achei você, Boba! Olha só! Não dá pra soprar suas bolhas mágicas por todo lado! Tá causando muitos problemas! Tá vendo? Ah! Papai! Morpho! Você pode estourar minha bolha? Hihihihi! Uau! 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 Valeu, Morpho! Ah! Ah não! Uau! Uau! Uh-oh! Mila! Você me salvou! Muito obrigada, Morpho! Viva! Muito bem! Ah! Eu já tava ficando em dúvida se eu ia voltar a ver minha viatura! Hahaha! Bom, Boba! Na próxima vez que você borbulhar... Tenta não exagerar, tá bom? Hahaha! 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 Uau! Demais! Ah! O que é isso? Hahaha! É meu drone novo! Ah! Ah! Ele é o máximo, George! Valeu! É o melhor drone de todos! Eu quero esse drone! Ah! 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 Vem me ajudar! Fica frio, policial Freezy! A gente vai te salvar! Rápido, morro! Vire um caminhão de bombeiros! Tudo bem, policial Freezy! Segura a minha mão! Obrigado, pessoal! Que negócio é esse aí? É o meu drone novo! Mas tá voando sozinho! Ele não tá voando sozinho nada! O Winston tá controlando ele! Olhem! Para, seu drone idiota! Atrás dele! Socorro! O que a gente vai fazer? Morphle, vire um guindaste! Morphle, transforma! Puxa o ônibus pra um lugar seguro! Andou bem, Morphle! Ufa! Obrigada, pessoal! Ai! Foi por pouco! O drone! Atrás dele! Volta aqui agora! Ai! Para! Não! Por favor! Temos que pegar o controle remoto! E eu já sei como! Morphle, vire um helicóptero! Funciona! Ai, coisa inútil! Pare de mexer, Morphle! Morphle, tá tentando! Obrigada! Rápido, Mila! Mandou bem, Mila! É tudo seu, George! É assim que se controla o drone! Mandou ver! Todo dia um dia mágico com os bichinhos mágicos!